Minha Perdição Tentação Mendiga de amor Sei que vou ficar E tudo Vou suplicar Prisioneira da paixão interna Algemada a este grande amor Sei que vou ficar a vida inteira Dependente do teu sabor Meu doce veneno Tão amargo se tornou Meu doce veneno Tão amargo se tornou Meu doce veneno Minha Perdição Minha Perdição Loucura Tentação Mendiga de amor Sei que vou ficar E tudo Vou suplicar Prisioneira da paixão interna Algemada a este grande amor Sei que vou ficar a vida inteira Sei que vou ficar a vida inteira Dependente do teu sabor Tão amargo se tornou Prisioneira da paixão interna Algemada a este grande amor Algemada a este grande amor Sei que vou ficar a vida inteira Dependente do teu sabor Meu doce veneno Tão amargo se tornou Meu doce veneno Meu doce veneno Tão amargo se tornou Prisioneira da paixão interna Algemada a este grande amor Sei que vou ficar a vida inteira Dependente do teu sabor Meu doce veneno Tão amargo se tornou Meu doce veneno Meu doce veneno Tão amargo se tornou Meu doce veneno